Friozinho, né? Parece que 10 graus a sensação térmica, né? Gostoso, né? Tempo gostoso. Gente, eu quero agradecer o carinho das pessoas que gostaram da mensagem que eu fiz aí para o Dia das Mães, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. É bom saber que, de certa forma, a gente tocou o coração das nossas queridas mães, né? Então, eu quero agradecer aqui a Transbrasil, que me transportou para a capital mineira, Transbrasil, a Milton, um grande abraço. A Beerland, que está lançando essa cerveja em quase todo o Brasil. Cerveja que vai acontecer a Beerland, né? Vem a Pilsen, a Bock também e outras novidades, né? Agora é o seguinte, vamos ver como é essa profissão de Bia Sommelier. É, Bia Sommelier, né? E os velhadinhos, eles são da Boêmia. Um grande abraço. Boa noite, gente. Tudo bem? Você sabe o que é um Beer Sommelier? Beer Sommelier? Beer Sommelier. Beer Sommelier? É um degustador de cerveja? Isso, na verdade, eu especializo em cerveja. Eu estou aqui pela Boêmia, tá? E eu queria... Isso, patrocinadora do Comida de Boteco. É fantástico. Fantástico, assim. É um momento que a gente interage, que a gente conhece, né? Um pouquinho mais das pessoas, da nossa cultura, né? Então, assim, a Boêmia é muito boa. Muito boa. Muito bom mesmo. Tudo e você? Tudo jóia. O que você está achando aqui do Comida de Boteco? Maravilhoso. Organizado. Cerveja gelada. Tira gosto da melhor qualidade. Muito bom. Você sabe o que é um Beer Sommelier? Sim. É uma pessoa como você, que faz a explicação da cerveja pra gente. Muito boa, gelada, maravilhosa. Que bom. O que você está achando aqui do pimento com cachaça? Está gostando aqui do ambiente? Muito bom. Um ambiente muito gostoso. Eu recomendo as pessoas a virem. Frequento o bar. É um bar muito gostoso, muito bom. Vale a pena. Eu acho muito legal. É sadio, muito gostoso. Gostando dessa harmonização da Boêmia com os petiscos? Sim, claro. É uma parceria perfeita, né? Ah, que ótimo. Obrigada. Eu sou a Manuela, repórter por um dia do programa do Fábio. Aqui, o pimento é com cachaça. Você já conhece a Boêmia Pilsen? Essa é a Boêmia Pilsen, a primeira cerveja a ser feita no Brasil. Desde 1853, é uma cerveja de estente no Brasil. Bem, eu vou te mostrar algumas técnicas pra você estar fazendo uma boa degustação da Boêmia Pilsen. Vamos lá. Primeiro, você precisa de uma taça como essa. Que eu vou ganhar, com certeza. Com certeza. Essa já é a sua diferença. Ai, que bom. Muito bem. Pra você servir uma boa Boêmia, você deve ter um pouco desse, claro. Você vai usar umas técnicas que eu aprendi com a minha vida sobre linha também. Uma das primeiras técnicas é o quê? Nunca encostar a garrafa no gargalo do corpo. Sempre manter de dois a três dedos de distância no gargalo do corpo. O corpo sempre em 45 graus. Você vai colocar, mais ou menos, até a metade do corpo, tá vendo? Mas isso não precisa passar esse pulmão. Você deixa a cerveja a três centímetros de distância no gargalo do corpo. Que delícia! Opa! Tá vendo? Uma boa beer deve ter de dois a três dedos de colarinho. Pra quê que é esse colarinho? Pra ele manter a temperatura da cerveja e também não deixar os gases carbonos saírem e o sabor da cerveja evaporar. Tá aí uma boa pedida pra você. E eu já posso demistar? Claro, você não pode. Que delícia! Deve, deve, deve demistar. Bem, como você fez uma pedida aqui de uma cerveja que chama Boêmia Weiss, vou te apresentar ela. Isso é uma Boêmia, que a formação dela é a base de trigo, tá? É uma cerveja de alta fermentação. Há uma coisa bem marcante nessa cerveja. É o paladar dela, que é muito gostoso, muito suave. A cor dela também, que é o amarelo opaco. E você vai fazer uma boa degustação dela agora. Queria te mostrar algumas dicas, Fábio, que é o seguinte. Deixa eu pegar meu abridor aqui. Eu preciso dele pra me abrir a cerveja. Bem, vamos lá. Olha só. Primeiro, Fábio, vamos acompanhar aqui algumas técnicas que você deve usar pra estar fazendo uma boa degustação. Copo a 45 graus. Você vai servir dois quartos de cerveja dentro do copo. Vai parar, vai voltar a cerveja pro lugar, vai dar uma misturada na cerveja. Pra quê? Para que os codimentos que estejam no fundo se misturem ao líquido para estar dando um sabor melhor para a cerveja. Você volta o copo aos 45 graus, você vai voltar a degustar a cerveja, colocando... Aí, aqui é um bom copo de Boêmia Vaz. Esse é pra você, pra você estar degustando. Faça um bom apetite. Você pode segurar o microfone pra mim só um minutinho? Por favor. Pode fazer uma pose bem bonita aí, tá? Olha só. Jô, uma cerveja, uma boa pilsen pra ser servida, primeiramente elas têm que estar bem geladas como essa Boêmia Pilsen. Bem, segunda coisa, você tem que ter um copo Pilsen como esse, que é o copo oficial pra você estar servindo uma boa cerveja Boêmia. Vou te passar algumas dicas. A Boêmia é uma primeira cerveja desde 1853 no mercado. Ela é a cerveja mais popular do Brasil. Bem, pra você estar fazendo uma boa degustação dessa Boêmia, você tem que estar servindo ela de 0 a 4 graus, não mais não menos do que isso, senão você vai acabar perdendo algumas propriedades ou o sabor da cerveja. Bem, pra você servir, você vai servir no copo a 45 graus, a cerveja tem que estar na distância de 2 a 3 dedos de distância do gargalo do copo e você vai servir nela a 45 graus. Uma boa Boêmia Pilsen tem que ter de 2 a 3 dedos de colarinho, isso pra manter a temperatura da cerveja. Bem, esse aqui é pra você, então você tá fazendo uma boa degustação. Realmente, o barco de dedinho é Boêmia geladinho e gostoso. É isso aí. Obrigado, João, pela entrevista. Boa noite e uma boa degustação pra você. Pessoal, obrigado, um abraço, aqui o Alexandre, repórter Perundia, foi o programa do Fábio Câmara. Um abraço, valeu. Do Surubim ao modo véio e a gente vai analisar com a cerveja Pais. Ela é uma cerveja de alta temperatura, mais estudo ritual de servir, né? É uma cerveja feita com núcleo e fermentos especiais, menina da República Tcheca. Cerveja Pais, ela é uma cerveja de malte de trigo, tá? Trigo especial, um fermento vindo da República Tcheca. E é uma cerveja mais empobrada, tá? Ela é servida numa taça estilo tulipa. É uma taça servida a 45 graus, logo pela metade. Depois o garçom balança, de modo que o gás carbônico seja liberado e serve o resto, tá? De forma também que o aroma permanece, a boca tende a fechar pra não liberar totalmente o gás carbônico. Legal, né? Pois é, quem tem bom gosto, quer combinar um prato, né? Carne vermelha combina com o tipo de cerveja, peixe contorante, que tem essa função lá, né? Preste atenção no trabalho deles, porque é sensacional. Um abraço ao pessoal da Boêmia, que tá fazendo esse trabalho fantástico aí. Agora é o seguinte, vamos aos nossos apoiadores culturais. Voltando nesse vídeo. Bristol Weekend. Ligue 0800 41 1816. Ou pelo site www.bristolhotéis.com.br Rede Bristol de hotéis e resorts. Excelência em atendimento.